O que foi? Hã? Certa as coisas aí. A gente já pode fazer o vídeo? Você tá no seu trabalho, né? Tô. Hã? Vamos fazer, vai fazer um vídeo aí do lixo. Do lixo? É, você sabe fazer, não sabe? Sei. Então faça imediatamente. Agora. Agora, agora. Agora, então vai. Mas pera aí um pouco, deixa eu pegar as minhas coisas aqui, ó. Minha foinha de papel aqui. Pegar a foinha de papel. Você não quer pôr o aparelho, não? Ei, não. Aí, esse aqui. Deixa eu ver se mais precisa atrás de peixe, né, por mim. Ô, Elda. Ô, bom. Deixa a servinha aí, de onde que é. Tá lá no chão. Minha não é. É a minha de... De séculos. De séculos passados. Vou falar um negócio com você. Ai, cara. O pessoal tá perguntando, você. O pessoal tá perguntando, você. Tá perguntando de mim? Tá. É, então. E nós vamos já fazer o vídeo aí do lixo. Do saquinho de lixo. Que o homem trouxe dois montes de saco aí. Então eu vou te falar. Não precisa fazer vídeo, né? Já me serviu pra mim. Tá bom. Já me serviu. Já me serviu, homem. Então, vê o que você pode fazer aí. Tá bom. Primeiro... Primeiro eu vou dar um começo aqui. Vai dar uma palinha. Um começo. Começo. É. E aí depois você fala aí do lixo. O negócio do saquinho do lixo. Ah, aquilo lá é... Como é que é que nós temos que fazer o arroz? Safra Sul. Safra Sul. Safra Sul. Safra Sul? É. Meus amigos. Meus amigos. Meus amigos. É, meus amigos. Estamos com uma boa notícia. Uma boa notícia, hein, meus amigos. Por um acaso. Se vocês não compram o seu arroz e feijão, não esqueçam. Compra o arroz e feijão da Safra Sul. Safra Sul. Porque, olha, é muito bom. Eu só uso dele. Só usa dele? E o preço também é muito bom. Ah, é. Então, não esqueçam. É Safra Sul. Safra Sul. E agora, nós vamos contar uma piadinha do pum. Do pum. Aqui na nossa região... É. Do que é que é? Do pum, é. Antigamente... É. Eu não conheço essa. Nem eu. Vinha gente... Vinha pessoal... Tanto do norte do país, como do sul do país, vinha fazer plantação aqui, aqui no nosso estado, porque eles faziam grandes plantações de arroz, feijão, café e tudo conter plantação. E quando terminava a Safra deles, eles faziam um belo de um bailão, de um baile. Porque acabou a Safra, então eu fazia aquela Safra. Então, eu tava lá. Você tava lá. É. Aí chegou um rapaz aí, eu tava perto de uma mesa lá, tinha uma mocinha lá dos seus 13, 14 anos. Ele chegou, né? Ô, vamos dançar? Aí ela falou pra ele, ah, eu não, né? Ele, ela é filha de italiano. Eu não, não é? Quem dança é minha mãe. Falei, mas cadê sua mãe? Ela falou, ela foi cagar. Então? Ô, meu Deus. Ela falou, mas será que ela demora? Aí ela falou pra ele, assim ó, eu acho que não. Saiu daqui dando cadabuta a pulpa. Essa é a piadinha que nós contemos. Agora nós vamos cantar umas musiquinhas pra alegrar o ambiente. O nosso ambiente aqui. Ai, meu Deus do céu. Tá ensinando as crianças a falar. A Forta Maria bonita, nem volta vai fazer o café. Que o dia já vem ralhando e a polícia está de pé. Se eu pudesse que chorando, empato a sua viagem. Meus olhos eram dos rios e não lhe dava passagem. Cabelos pretos anelados, os olhos castanhos delicados. Quem não ama a cor morena, morre cego e não vê nada. A Forta Maria bonita, morre cego e não lhe dava passagem. A Forta Maria bonita, morre cego e não lhe dava passagem. Quando eu morrer, Suzana, na minha cova vai nascer um pé de cana. Debaixo dos sete palmos, é minha consolação. É ver, Suzana, o pé de cana pregado a pinga com limão. Saquinho de lixo agora? Opa! Então, fala aí. Atenção Brasil todo, todos os espectadores que estão nos escutando aqui agora. Queremos agradecer o saquinho de lixo que foi dado aqui para o vovô Anésio de bom coração. De Itápolis. Que Deus abençoe o pessoal do saquinho de lixo. De Itápolis. De Itápolis. Combinado? Muito bom, hein? Pronto? Pronto. Isso aí é do saquinho de lixo. Saquinho de lixo. Isso. É só. Benedito brigou com a Benedita. Fui parar com ela no distrito. Agora o delegado quer saber quem tem razão. Será? Será o Benedito? Formou a confusão. Lá dentro do distrito. E o delegado nervoso deu um grito. Será? O Benedito. Fá, pá, sí, pá. Ré, ré, dó, sí, lá, sí, sor. Ré, dó, sí, dó, sí, lá, sói, papá, gí. Ré, ré, dó, 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 sí, lá, sói, fá, gí. Ré, dó, dó, sí, ré, dó, sí, lá, sí, sor. Ré, dó, sí, lá, dó, sí, lá, dó, sí, sor. Ré, 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 fá, 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 mí lego, sor. Sor, fá, sí, lá, sói, fá, 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 fá. Sola, galera, uh-huh!